Fala, gente! Beleza? Eu sou o Elcio Gonçalves, bem-vindo a WG Gospel. E hoje, gente, estou com a minha filha aqui, Lohana, não é louco? Oi! E hoje vamos conhecer cantores gospel que vocês não conhecem, gente. Gente, existem muitos talentos no nosso Brasil, no nosso mundo, que a gente não conhece. Infelizmente, são as pessoas da igreja que conhecem. E hoje aqui no canal é o primeiro vídeo que eu vou trazer para vocês esses cantores, certo? Do Brasil afora aí e que tem um talento tremendo, tá bom? E no primeiro vídeo de hoje, vamos ouvir aqui o Endel Nonato, além do Rio Azul, tá bom? Então, acompanha esse vídeo aí, deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário e tamo junto! E aperta o sininho! E aperta o sininho, tá bom? Será ele é bom? Será, Lohana, que ele é bom? É você! Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como de um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nem um clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei teu corpo em fim As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade É de ouro Desaspera o teu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Não haverá Não haverá Mas noite ali Não haverá Nem um clamor Novo Em um clamor Não haverá Mas noite ali Não haverá Lucas, você deve estar no Lucas Ele é do orro Ele está usando o piano, outro orro também Arrasou Ele ajetou Gente, gente, gente O Ender aí Canta muito, muito, muito O Lucas no teclado aí Fazendo um piano e um orro aí muito legal Não haverá Não haverá Mas lute ali Não haverá Nenhum Vê os olhos De Jesus E tocar Teu rosto Cara, muito bem Gente, é isso aí A gente vai gravar mais um alce Vai gravar mais um Sim, vamos gravar sim, gente Então é isso aí, esse foi o primeiro vídeo, tá bom? Reagindo a esses cantores gospel do Brasil inteiro É muito legal É muito legal Desde já, comentem aí o que vocês querem que eu trago aqui no canal, tá bom? Também Me sigam no Instagram O elson__gênese__fg Tá aí na descrição aí Nenhum Valeu, gente Tchau, tchau Fiquem com Deus Um beijo Coração Coração E Leque 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 Obrigado.